Olha só, olha a ponta da varinha aí, olha a ponta da varinha aí pessoal, olha a ponta da varinha aí pessoal, olha a varinha 10, 20 libras, olha Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, você que está chegando agora aí nos nossos vídeos, já convido você para se inscrever, curtir, comentar e compartilhar Ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo do canal galera, vou passar um sisteminha aqui, olha, que eu uso, olha É dois empatinhos galera, dois empatinhos amarrados na mesma linha, com três anzol em cada empate Aí só coloca o milho só galera, simples e fácil, anzolzinho chinu, número 3 e número 4, o empatinho de aço aí que geralmente o povo usa para pescar traíra O distorcedor e eu vou usar essa chumbadona aqui pessoal, olha, porque o nosso lago aqui está com muita correnteza Aí fica correndo para as beiradas, vou usar essa chumbada aqui, se der resultado aí dessa gambiarra aí eu mostro para vocês Beleza pessoal, tá aí ó, grão de milho Pessoal ó, dá uma olhada aí pessoal ó, eu e a Sônia brincando com as artificial aqui ó, a rei do rio ó O que que vai me bater na rei do rio, lambarizão ó Então tem o que fazer, esse vai para o frito, esse se quebrou ó É rapaziada, fazendo um resgate aqui ó, com o pescador aí, que deu problema um pouco dele ó O negócio é tenso hein Nosso lago, ele está com umas ondas aí que eu nunca tinha visto antes não hein Rapaz, umas ondas capulosas ó, deixa eu ter uma olhada aí pessoal ó Nunca tinha visto isso não, nosso lago hein Olha só Está acontecendo algum evento No clima aí Está desse jeito aí pessoal, nunca tinha visto isso não hein Olha aí ó, como que está o lago ó É pessoal Já acha que vida de pescador é fácil ó Olha aí na loucura que está o lago hoje ó Está tinha visto esse tipo de onda aí ó, no nosso lago ó É onda pessoal, é onda hein Olha aí Uma bela história, todo cuidado com a água é pouco Beleza pessoal, estamos todos aí Deus que tropeja nós em nossas pescarias sempre Ó, armei com milho ó Acho que entrou um peixe bom aqui hein E é peixe bom hein Puxa vida Puxa vida Mais um peixe aqui pessoal Olha aí na varinha pessoal ó Olha Olha aí pessoal ó Amei com milho essa aqui Tirar esse sininho aqui Será que escapou? Não, está na linha Já subiu Olha aí pessoal Olha aí pessoal Olha a ponta da varinha aí pessoal ó Encostou no barranco Vamos ver o que que é hein Amei com milho pessoal Olha só, olha a ponta da varinha aí ó Olha a ponta da varinha aí ó Olha a ponta da varinha aí pessoal ó Já deve ter pegado já Já deve ter pegado já Já pegou já Aí pessoal ó Ah não, não, não sai do enrosco Saiu, ainda bem que ali Monocarbono Monocarbono Mais uma carpa Mais uma carpa Segunda carpa do dia galera ó Carpa ungra no milho pessoal ó Olha lá ó pessoal ó Olha lá ó pessoal ó Amei com milho Olha lá ó Olha lá ó A ponta da varinha aí pessoal ó Varinha 10, 20 libras ó Correr pra cá porque senão vai com a pauleira que tem ali e eu não consigo tirar hein E aí pessoal ó Tá brigando hein Numa ungra pessoal ó Aí Olha aí pessoal ó Olha aí pessoal ó Uma ungra É pior que a verdade hein E aí pessoal ó E aí pessoal ó Pessoal ó Acho que eu pego ali Acho que eu pego ali em um ursinho Senão você vai parir aí Segura a vara aqui pra mim Tem mais uma pessoal ó Olha aí Conungalha aqui ó Tá louco pra escapar E aí pessoal tá na mão mais uma ó Olha aí ó Olha aí ó A ungra pessoal ó E aí ó E aí ó E aí ó No milho até que enfim peguei alguma coisa no milho Primeiro Mais um macho ó E aí ó Aí ó pessoal ó Comuninho bom ali ó Se fazer um assadão hein Só vou assar aqui no rio mesmo pessoal Já vai pro fogo já Acompanha nós aí Aí ó Olha só pessoal ó Olha só pessoal ó Eu ia assar essa bichona aqui ó Mas lembrei que não trouxe espeto e nem a grelha Tirei a grelha semana passada de dentro do barco ó Se não ia fazer ela aqui no rio mesmo ó Só vou ficar devendo pra vocês Mas prometo aí que vou deixar uma grelha dentro do barco aí A próxima que eu pegar na selva Só que eu vou fazer assada aqui mesmo E assim vamos encerrando mais uma pescaria por aqui ó Já juntamos todas as nossas coisas ó Acatamos todo o nosso lixo Ver do barranco limpinho É pessoal É pessoal Essa foi a nossa pescaria de hoje hein Fiz mais um resgate aí Para mais um pescador que deu pau no motor dele ó Vamos começar a desmontar o acampamento Juntar as coisas Juntar as coisas E vamos arpa A gente tem que ir mais cedo aí Hoje minha atleta aí Aqui tem jogo de futebol E seis horas da tarde Agora já tá perto das duas Vamos começar a desmontar o acampamento E partir pra casa Valeu pessoal Se esqueça aí De deixar aquele like De deixar um comentário E se não for inscrito ainda no canal Se inscrever e ativar todas as notificações aí Para não perder nenhum vídeo pessoal Fiquem atentos aí nos próximos vídeos Tem coisa boa pela frente Valeu pessoal Tamo junto aí Até uma próxima se Deus quiser Valeu Pescaria e acampamento É tudo de bom